E Blumenau é referência internacional no gerenciamento de enchentes e desastres naturais. A cidade tem experiência nisso. Já foram 94 cheias desde a criação do município. E neste mês a prevenção vai ser o foco principal da Defesa Civil de Blumenau que promove o Júlio Laranja. As atividades já começaram com ações importantes. Os funcionários da Defesa Civil de Blumenau estão nas ruas, mas desta vez não é para o atendimento de ocorrências. E sim para o trabalho de prevenção. São quase 50 profissionais, incluindo técnicos, fiscais, engenheiros, geógrafos e geólogos. O trabalho da Defesa Civil de Blumenau tem sido reconhecido em todo o Brasil. Tanto é que muitas das suas ações hoje são referência para a política federal de defesa civil. E inclusive recentemente a ONU fez um reconhecimento em relação à Defesa Civil de Blumenau como um dos três melhores projetos de enfrentamento dessas questões do clima do mundo. A programação do Júlio Laranja prevê ações integradas com agentes mirins nas escolas, nas empresas, na comunidade. Afinal de contas, todos devem estar preparados para uma possível situação de emergência. Vai ter o simulado no dia 8, dia 7 já tem um simpósio, quem quiser se inscrever pode escrever também no site da ANVI. E dia 8 vai ter o simulado de defesa civil, vão estar o secretário nacional de defesa civil, até ele vai palestrar no simpósio também, estará participando também do simulado, junto com o secretário de Estado, o senhor do Rio de Janeiro, o responsável pela JAI, que estarão aqui no Brasil. A polícia militar, bombeiro de Itajaí, bombeiro de Brusque, bombeiro de Itajaí, várias entidades participando desse simulado. Uma das primeiras atividades foi uma reunião do GRAC, o grupo de ações coordenadas, no Salão Nobre da Prefeitura, com a entrega do plano de contingência atualizado e a previsão do tempo para os próximos três meses. A gente está esperando um inverno típico, com essa influência de oscilações mais curtas, então o que é um inverno típico aqui em Blumenau? Com temperaturas mínimas oscilando entre 11 e 13 graus, máximas entre 21 e 22 graus, esse é o normal para o inverno de Blumenau. As chuvas, sem interferência desses outros fenômenos, é uma frente fria por semana, com chuva um pouco mais volumosa, passa essa frente fria, entram as massas de ar seco e frio, derrubam as temperaturas por dois, três dias, depois já vão se elevando novamente. Então esse é um inverno típico, isso quer dizer que é tranquilo? A gente também não pode afirmar, porque também a chuva esperada para o mês, que é algo em torno de 100 milímetros para nós, isso pode vir concentrado e nos causar algum transtorno. Então vai ser um inverno típico e que a gente vai ficar cuidando de cima, com bastante atenção, porque eventos mais extremos podem acontecer tanto com excesso de chuva como também de pouca chuva.